O mundo mudou, tecnologia acelerou, internet conectou, você não se ligou, vai ficar aí parado, desinformado assim, vem pra cá se conectar, vem falar de BIM. A mudança precisa de você, e você precisa de BIM, a hora é agora, a hora é agora, BIM, CREA-SC, a hora é agora, a hora é agora, BIM, CREA-SC, BIM, CREA-SC, BIM, BIM é pra você. A mudança precisa de você, e você precisa de você.